Olá, meu nome é Andréia Torres e eu sou nutricionista, especialista em nutrição funcional. Também tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de saúde. Tenho mais de 20 anos de experiência e neste curso vou te mostrar como os alimentos funcionais podem melhorar sua saúde e sua vitalidade. Também trago estudos científicos que relacionam os alimentos funcionais e seus compostos à prevenção de doenças. Pela plataforma Udemy você pode me mandar mensagens para esclarecer todas as suas dúvidas. Que tal aprender mais sobre os alimentos funcionais?